Há uma notícia indigesta para a Prefeitura de Campina Grande. Decisão do presidente do Tribunal de Contas do Estado, nominando Diniz, bloqueou todas as contas bancárias da Prefeitura campinense, alegando a não entrega no tempo devido dos balancetes mensais da municipalidade. Agora há pouco, a Prefeitura de Campina divulgou a nota dizendo que essa entrega decorreu de problemas na mudança de base tributária, na mudança no sistema contábil e que essa cobrança do TCE já foi regularizada. Bora acompanhar essa situação. Obrigado, Jair, pelas informações.